No vídeo anterior do canal, é meu peixe Agora Você vai pra baixo É ué Olá pessoal, hoje o veinho vai trabalhar Só hoje é? O cara trabalha todo dia, bicho Valeu hein Claudinho, não adianta puxar o saco não Que eu não vou dar aumento não Ó, vou falar a verdade então, pera aí Já que não vai ter aumento Greta aqui só de serviço Não pessoal, o que que nós vamos fazer aqui? Na verdade Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos pegar agora Aqui Nós vamos pegar agora os peixes Desses tanque redes Certo? Vamos Separar as matrizes de quíngue Né? Pra colocar elas novamente Pra mais uma safra Fazer a desova, né? Fazer a desova, certo? Vamos aproveitar agora esse inverninho assim Que eles gostam do inverno Do frio Eu não gosto não Mas não vamos fazer isso É, eu e o Claudinho Eu vou tentar mexer aqui sem precisar entrar na água, certo? Porque nós não estamos afim não Tá frio Tá frio Tá frio pra caramba Apesar do sol, ó Tá o solzinho, mal o vento Tá meio gelado Falou pessoal, vai acompanhando nós aí Nós vamos trabalhando aqui e vocês vão se divertindo aí Porque é gostoso ver os outros abaiá Pessoal, eu só quero deixar uma informação rapidinho pra vocês que estão assistindo É que se você quiser comprar Olha o galo Se você quiser comprar carpas aqui com a gente Acesse aí amopeixe.com Vai ter tabela de preço, endereço, contato E lembrando que a gente só atende gente Por favor, com agendamento Lá no nosso site vai ter um número que você vai falar lá no nosso escritório Com uma pessoa que faz o atendimento Tá bom? E essa pessoa vai te responder sobre preços, localização O que você precisar Ela tá totalmente qualificada pra isso Só peça que tenha um pouco de paciência Porque são muitas mensagens pra essa pessoa responder E às vezes pode demorar um pouquinho Mas você vai ser respondido Então não esquece, se você quiser vir comprar aqui com a gente Tem que fazer um agendamento Tenta agendar de um a dois dias antes Principalmente final de semana Porque a gente atende um número limitado de pessoas por dia Então acessa aí amopeixe.com Eu quero deixar uma recomendação aqui De uma mentoria online pra você que quer transformar o seu negócio Que você já tem Em um negócio online na internet de sucesso, galera Levar o seu negócio físico pra internet Hoje em dia é uma virada de chave muito importante Tá bom? Então eu vou deixar um link na descrição Vai aparecer aqui no card Uma recomendação De uma mentoria de uma pessoa que vai pegar você pela mão E vai te guiar nessa jornada aí E se você não tem negócio nenhum Mas quer montar alguma coisa Essa pessoa vai te ajudar A encontrar alguma coisa pra você fazer na internet E ter resultado Bora pro vídeo Pessoal Isso aqui ó Chama reator Tá? Isso aqui tem de 100ml 1 litro E 5 litros Pra quem usa bastante Eu vou usar nesse aqui Certo? Que é pouca coisa, né? Então ó A gente vai pôr Uma quantidade aqui ó Todo peixe tem mucosa Todo peixe tem mucosa Entendeu? E pra não ter perigo Principalmente agora no frio, né? Você tirar a mucosa dele E dar alguma infecção Você põe esse produto Que é campeão Muito bom mesmo Viu? Isso aqui é um produto especial mesmo E aí O que que acontece? Já vai neutralizar As possíveis bactérias Que Foram ocorrer aqui ó A água já tá Desinfetada Tá vendo? Vocês entenderam, né? Então Isso aqui na verdade É porque Como a gente vai Manusear o peixe Né? A gente vai pegar na rede Vai pegar na mão É Vai deixar O peixe Com A sua imunidade Baixa Então nós colocamos isso aqui Na água Pra poder Proteger o peixe Ok? De De infecções Isso aí Eu vou falar um negócio Que o brasileiro não tem essa cultura É muito forte lá fora Que quando compra peixe Independente da onde compra Sempre fazer uma quarentena Com o peixe Com bactericida Exatamente Esse aqui Foi Nós testamos aqui E aprovamos na verdade Por quê? É um bactericida Que funciona em todos Os tipos de bactérias Tá? Que causam Prováveis doenças no peixe É muito bom mesmo Tá? É É coisa de De usuário Eu sou usuário do produto Certo? Então eu te garanto Que o produto é pobre Tá certo? Vamos lá então Fazer o trabalho? Levanta um skin aí pra gente ver Desses grandes aí Tem pouco peixe Porque fugiu viu Meu tanque rede aí Vai pessoal Teve um dia aí Que caiu o tanque rede na água Olha que coisa linda Olha que coisa linda É bonito Olha Fingão jogante Jogadão Olha Olha que bonito Hoje vai pra reprodução Só três caldas né? É Só três caldas Só Separar né? Aqui é oranda Tá pessoal? A gente vai fazer um pouquinho De oranda também Viu gente? Só que é o seguinte Isso aqui não é Tudo que tem De matriz não Tá tudo no tanque Tem muito aqui no tanque Aqui ó A gente teve um acidente Caiu tudo pra fora Olha que coisa linda Quem gosta de oranda Fica maluco Olha Eu acho lindo Olha que lindo Agora tem que separar Tudo pro cor Direitinho É Olha lá Os peixes tudo pra fora Olha que coisa linda Olha que coisa linda Oi Merguei aqui Aqui é Cometa né? Cometa Sem sapato Joga pra esse lado Pai ó Se der Pra cá? É Tá vendo? Pra lá Pra lá Aqui ali já tá Galera toda linda Você quer pra cá? Você que sabe Você prefere aí? Ou pra cá? Vai joga pra cá logo Deixa eu mudar aí Ah eu acho melhor pra cá Ai caraca É tudo melhor Tá melhor Tá lá Tá bom vai O telescópio O oranda era assim né Aí era pra ter mais Até aqui Era pra ter mais É Aquilo cometinha Foi mais o mongol Demorou pra Pra escapar né Pra escapar Aqui ó Mas tem peixe misturado Tem né É que quando levantou Quando levantou Misturou Só que o véu né Só o véu Cometa véu Cometa véu Até os bola Tá véu É Agora isso aqui ó Pessoal Nós vamos separar Por tipo Tá vendo É Os vermelhos Os cálicos É tudo separadinho Pra poder fazer a desova Pra fazer a desova É isso aí Entendeu Pega aí Olha esse vermelhão Que lindo ó Olha aí Olha aí Tem 30 centímetros Ah no mínimo Com o véu né Olha aí Da hora Aí pessoal Agora eu vou Trocar essa água aqui né Já tá Saturada Vai pra lá Não tem problema nenhum Porque Agora eu vou encher De novo Ali E colocar mais um pouco De produto Eee Meteu o pé na lama Hein bicho Hein caraca Não queria sujar o pé Tá gelado Agora Vamos lá Colocar um pouco Do aqui Né Pega Pega É Pegue Pega 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 Eem Pega Eem Pega Acabou? Acabou? Acabou. Os baldes estão aí? Tá. Vai lá. Agora é Três Caldas, né? Três Caldas. Lindo, hein? Ó. Ah, bonita. Deixa eu pisar aqui e erguendo aqui assim, ó. Não é coisa linda? Esse aqui, ó, leva uma bicada de algum passarinho nas costas, né? Esse aqui, ó. Pra ver, né? Tem tudo protegido aqui, ó. É... Esses peixes aqui, grandes, nós vamos separar, certo? Vamos deixar uma quantidade mínima, na verdade, pra... pra desova. E o restante nós vamos vender. Nós fazemos isso todo ano. É... só que é o seguinte. normalmente, normalmente, não saem muitos peixes grandes. Portanto, se tiverem que comprar, assim que postar o vídeo... Tem que ser rápido, né? Acelera o processo, porque não tem como guardar o peixe. Tá? E o pessoal vem mesmo atrás desses peixes grandes. Então, quem quiser aí, já... se prepara. Falou? Tamo aí. Falta dois tanques de rede. Eu vou soltar o outro lado? Você solta aí. É... só que esse tanque de rede aqui, não tem nada. Então, no outro, lembra que a gente tinha colocado um monte de cinguinha filhote? Mas não sei se tem. Escapou tudo. Aqui deve ter escapado tudo. Entende. Certo? Então, não vou nem... Vai ter que levantar, né? Ah, vou levantar, mas... Tô pra ver, né? Tô pra ver. Não sei se tem algum doido aí. Tô pra ver, não. Tem que tirar, porque não vamos esvaziar o tanque. É. Olha lá, pessoal. Mostra assim o tanque de comprida, assim, ó. Olha lá. Fica assim. Como vocês já viram em outros vídeos, o nosso tanque fica assim. Esse aqui é um tanque de concreto. Tá bom? Ah, o pessoal já viu quem acompanha no canal? É. A gente já fez um monte de colheita aqui filmada. Pra quem não acompanha, né? Pra quem é novo? Pra quem é novo. Aqui a gente usa pra colocar... Quer dizer que quem é velho igual você não precisa saber? É. A gente usa aqui pra colocar... Eu já disse pra você que eu não sou velho. É. Eu sou um cara experiente, maduro, quase caindo do pé. Vamos trabalhar? Você viu, pessoal, como é que é o negócio? O cara fala, ajuda o velhinho, aí anos o velho. De nada, eu sou velhinho, sim. Do nada. E você sabe quando eu percebo que eu sou velhinho? Quando eu trabalho, chega de tarde depois do almoço. Por isso que eu gosto de acordar cedo, quatro horas da manhã e começar a trabalhar cedo. Por quê? Chega depois do almoço, você para pra almoçar, tal, daquela relaxada. Os músculos começam a atrofiar assim, ó. Os nervos aí começam a doer tudo. Aí você fala, eu sou velho. Eu vou te falar isso. Não há, como é que se fala, não há remédio pra isso. É só trabalhar de novo. Tem que pegar na luta. Porque enquanto você tá aquecido, você tá trabalhando, você tá beleza. Dá até piruleta. Não dá pra parar, né? Agora você parou, lascou. Mas você vê, o sonho de todo mundo é chegar num ponto e parar. Não, mas você, vixe, esquece isso. Mentira. É mentira. Faz um ano disso aí. É, você faz só no comecinho. Depois você fala, meu, que chatice, eu tenho que trabalhar. E vai trabalhar. E vai trabalhar porque salário de aposentado não dá pra viver não. Tem que morrer de fome. Vamos lá. Então tá bom. Aqui, ó, dá pra mostrar pro pessoal que eu acho que é uma das maiores criação de Guaru. Que é um negocinho bem... Baratinho, né? Barato. Nossa, isso aí é quase de graça. Entendeu? Que... Né? E a gente... Porque cria muito. A verdade é essa. O que cria muito é barato. Por que que carpa especial é cara? É mais cara. Porque é especial. Nasce pouco. Você põe lá um conjunto de carpa lá, pra criar lá. Nasce um milhão de peixes. Mas nasce dez, cem peixes de qualidade mesmo. O resto... É bonito, né? Os outros peixes que nascem. Mas não é aquela qualidade que a pessoa... O pessoal quer, né? É. Mas não é caro não, viu, pai? Hã? Não é caro não. Não. Nós aqui vendemos barato. Não, viu? Não tem nada a ver. Não. Vamos lá? O cara é... É Lamborghini, Ferrari. Ah, bom. Prada. Gucci. É, na verdade... Eu acho que... Como... Meu pai já dizia... Mais vale o regalo na vida... Do que dinheiro no bolso. E é um fato isso. É, porque a vida acaba, né? Não adianta você ter dinheiro no bolso, porque depois você fica doente, morre... E larga tudo aí. Pelo menos quando você faz alguma coisa com prazer, você fala assim, não... Eu tive o prazer de fazer. Né? Fazer um lago, montar um aquário. Eu tive o prazer de fazer um tanque. Eu tive o prazer. Certo? Se você gosta... Meu... Faça. Não perca tempo, não. Faça, porque... A vida da gente é curta aqui nesse mundo. Tá tudo que a pessoa gosta, né? Tem que fazer, né? E... A pior coisa que tem é você deixar de fazer aquilo que você gosta. Eu larguei uma vida confortável pra poder vir aqui, meter o pé na lama. Certo? E... Trabalhar com isso. Porque eu gosto. Certo? Você falar, dá dinheiro? Dá. Não muito, mas dá. Mas... Não é pra você ficar milionário, não. Entendeu? Não dá pra mim comprar uma Lamborghini, não. Né? Dá pra viver. Certo? E é isso aí. Não dá? Não pode filmar lá na garagem? Cadê? Pessoal descobre, hein? Lamborghini é o nome do Fusca, né? Ó, vamos explicar. Que esse tanque-rede aqui... É uma surpresa. Era pra ter... A gente encontrou aqui mil quinguinho, né? Só que aí teve um incidente. Caiu o tanque-rede e tal. E... Deve estar tudo no tanque. A gente não sabe se tem peixe aqui ainda, né? Agora explica por que caiu. E aqui entrou um pássaro. Aquele socó. Certo? E ele fez um rebuliço aqui. Rebentou tudo. É. Entendeu? Foi isso. Aí caiu o tanque-rede. Na hora que a gente viu já tava tudo... Ele tava aí hoje voando aí de novo, hein? Tá. Ah! Um monte de garça, um monte de socó. Põe do furo ali. Olha ali. Levanta aí. Aí, ó. Fechou? Olha. Ai, caraca. Aí foge mais ainda. Agora ali tá fugindo tudo também, ó. O pequeno não tá, né? Aí o grande entrou. Olha o tamanho do telescópio, o zaiudo. O zaião. O zaião. Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou pegar aqui no balde já. Deixa eu colocar isso aqui. Deixa eu pegar a água ali do medicamento. Vai pôr direto no balde? Vou pôr direto no balde. Pegar isso aqui já. Ah, tá. Pega aí. Porque é pouco, né? Ah, é pouco. Ó, parece pouco, pai. Tá bom. Tem a carpinha ali, o king ali. Tem outro espopio lá na frente. Isso aí. Acabou. Pessoal, as espadinhas e tal. Deixa eu marcar no balde ali. E agora, bicho? E agora? Não, não, pera aí. E agora? Olha o equilíbrio, hein? Ó. Caratê, hein? Vai lá. Caratê equilibra. Ai! Peguei ela. Ah, é só isso aqui? Caraca, só deu um balde. Vou soltar lá. Olha lá, pessoal. Soltar aqui, ó. Daquele tank head lá que não era pra ter nada. Olha aqui, ó. Olha a carpinha bonitinha, né? Ó o corraquinho, cara. Muito legal. Tinho de rir. Olha lá. Vou ter que separar isso aqui, organizar, pá. Olha lá, pessoal. Agora vai secar o tanque, ó. Vem mostrar aqui, Felipe. Olha lá. E aí nesse vídeo ainda vai mostrar arrancando os peixes daqui. Dura, né? A natureza é fogo, né? Pegou, matou o pato ali, ó. Então. Pegou um bicho que entrou, né? Não pode deixar fechado. Tinha ganso aqui, ó. Os macacos vinham pra roubar os ovos do ganso e matavam o ganso com golpe de karatê. Tem que fazer assim, ó. Não, vem não. Mostra aí, caraca. Como é que o macaco fazia? Pegar no pescoço assim, ó. E que destronca, né? Não, tipo assim, se o bicho mata pra comer, beleza, né? Faz sentido, né? Agora o bicho vem matar por matar, caraca. Mata à toa. De tonto, né? Só mata. O macaco mesmo ele mata pra pegar o ovo do bicho, certo? E às vezes nem come, né? Fica jogando, safado. Não é? Aí taca o ovo nos outros. Eu lembro do petróleo, coitado. Que Deus o tenha. Ele foi espantar os macacos que estavam pegando o ovo. Aí ficou jogando a jaqueta dele assim, daqui um pouco, e pá, na cabeça dele. O ovo de ganso dói mesmo, porque a casca é dura. Coitado, deu dó dele. Ele disse, é os miseráveis, eu sei o quê. Xingavam os ganchos. O que é que eu arrumo? Xingavam os ganchos. Xingavam os macacos. O quê? O que você tá fazendo? Não, eu não dá pra virar. Não, puxa o cano. Puxa o cano. Pera aí. Puxa o cano. Aí você pega ele pra fora e desemenda ele. Tá gelada, meu. Não vou... Como assim, não entendi. Arranca fora. Ah, mãe. Olha ali, ó. Arranca a emenda agora e gira ela. E gira ela. Não, não, é emenda, pai. Hã? Arranca o cano. Arranca essa emenda aí e põe aqui desse lado aqui, ó. Ah, entendi. Entendeu? Tem um negócio pra bater aí? Você é espertinho, hein? Aqui, ó. Ah, não vai dar, né? Aqui, ó. Esse cano é esse. Aqui, ó. Nossa, entendi sim, viu? Pra lá agora, hein? Ah, não, mãe. Viu? Fala como se fosse perder o pista, hein? Como se não estivesse ali, né? Depois, hein? Assim é bom que vazia devagarzinho e não passa peixe dentro. E aí? Ele não encaixa 100% não. Tá. É meio ruim. Tanto aí. Mas vou botar agora o tanque. Isso aí, pai. Isso aí. Isso aí, né? Isso aí, né? Lavar o pezinho. Ai. Não parece, mas tem água pra dedéu aqui. E tá entrando a água, né? É, tá entrando, é. Mas tem um soplador, gente, que faz oxigenação. Inverta oxigênio na água, né? E tem também o... A renovação da água. A renovação da água. Só que o soplador agora eu vou desligar porque eu ligo ele por causa dos tanques redes, né? Fica muito peixe no tanque, né? Fica muito peixe. Pessoal, olha só. Já secou bem o tanque. Olha o tamanho do peixe ali, que tá ali dentro. Vamos ver. Vai lá. Gravando. O que? O que que você pegou aí? Os peixes. Ah! Olha só, rapaz. Tá comediante logo cedo, bicho. Peixinho. Ah, cara engraçado. Gente, mas tá uma água gelada isso aqui. Tá gelado, pai? Não. Olha. Olha que lindo. Olha o telescópio. Viu? Tá um gelo. Muito gelado. Ah, eu acho que a maioria dos peixes que foi posto aqui... Você acha que desceu? Ah, eu acho que tem bastante peixe. Tô vendo bastante peixe aqui, hein? Hã? Tô vendo bastante peixe. É que tem bastante água ainda, né? Tem que secar mais pra poder... Tá vendo aí os peixes aí? Ela tá aqui na frente. Olha. Olha que quinho, três caldas lindo. Hoje... Hoje nós temos cinegrafista. Tem alguém filmando, né? Tem alguém filmando. Hoje nós temos a dona Nalanda Rainho. Cinegrafista profissional. Não filmando. Tão fria a água, mas tão fria a água, rapaz. Que eu não consigo nem sair do lugar aqui. O pé virou pedra. E tem a roupa, né? Por que eu não estaria usando a roupa? Essa é a grande pergunta. Preguiça de pôr a roupa. É, agora é ela mesmo. Bom... É... Ficar com ele? Ficar com ele? Ficar com ele. 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 Já tem peixe aqui Seu pet É grandona O monstro Levar né, a buchinha pra passear né Levar ela pra passear né? Levar ela pra passear, Nanã? Levar ela pra passear Mãe! Sua filha mãe! Olha o tamanho do meu pesqueiro. Olha o tamanho do meu pesqueiro. Olha o pesqueiro da mamãe. Ela vai passear mãe, ela vai fazer um xixi no matinho ali e tal. Tem que pegar depois o reator e vir aqui e jogar aqui nesse tanque. A gente vai defender esses peixes e eles já vão ser tratados aqui. Olha a carpinha. Teoricamente ela é sua irmã, né Carl? Sua irmã também que você está falando, doida. Quase não cabe no tanque. Faz outro aqui fora do balde. Está lavado aí. Vou colocar esse aqui. Vou ter que levar lá embaixo para jogar nas carpas. Não esqueceu. Olha a nossa, se joga lá. Nem ficou azul ali. Ai, se jogou aqui. Tá bom. Tem que pegar a escadinha para pôr aqui, viu? É, boa ideia. Cabeça pelada da mãe. Vai para fora, vai. Ih, para outro lado que abre. Cabeça pelada, lindão. Tchururu. Oi, maninha. Paribas. Não, loucão mais Namida. Tá bom. o tamanho das carpas faz dela pessoal, essas carpas pequenas aqui acho que tem uns 15 centímetros rodou essa aqui acho que dá uns 18 centímetros danada olha que padrão legal só baleia gigante essa aqui deve ter uns 23, 25 centímetros as corraquitos a pessoa mede tanto carpa que a medida já está jogando olha essa véu meu deus do céu essa aqui era uma tancho provavelmente voltou para trás essa aqui está com vermelho bom sério 20 centímetros de espadinha isso não é história de pescador não né é algo a dizer tá bom então o fato importante é que o frio é culpa dos portugueses cobriram do Brasil e cobriram de novo aqui já tem peixe suficiente aqui já tem peixe suficiente para levar para levar tem uma carpa grande ali e aí olha 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 Qual o nome, mãe? Qual o nome? Kikikokoriú Essa carpa é uma Kikikikokoriú Kikikikokoriú Mais ou menos Mais ou menos Kikikikokoriú Kikikikokoriú E essa é uma? Tai Sosank Essa aqui é uma Tai Sosank E essa é uma véu Olha o rabo dela Cadê? Eu tinha visto uma Tai Sosank Cadê? 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 Que é essa daqui Olha a coisa linda de couro Tai Sosank também Essa é uma Tai Sosank de couro Interdível couro Coisa mais linda do mundo Tá bom, tá bom Deixa eu ver o que eu acho ela Cadê? 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 É uma carpa de irin É essa daqui? Minha amorese Acho que é isso Tá desfocado Pelo rabo Segura ela Segura Eu vou achar Eu vou achar Vou colocar nela Mãe Coisa linda Ah, e essa daqui, ó Que guirinha Não, essa daqui da Top Em pouca Qual era? Olha só Sosank Compreendim Bom pessoal Tá acabando já lá Tá bom Eita Tá bom! Tá bom ali, né? Olha que lindo! Tchau, tchau! Filma de lá! Não, pega! Não, não, não vou mostrar! Por que não? Vai ter um outro vídeo que a gente vai pegar peixe por peixe Tá certo? E vai mostrar aqui Eu mostrei uns, eu mostrei uns! Você mostrou no vídeo? Mas tem outros peixes muito mais bonitos do que o que a Naná mostrou! O que a Naná mostrou é feio! Nossa! Que calúnia! São os melhores! São os melhores! É isso? Tchauzinho! Então tem que se inscrever, tem que... Não, não acabou o vídeo ainda! Não? Não, ainda não! Mas já deixa... Ativa o sininho lá pra poder receber as notificações e tal Essas coisas aí É bom! E aí no próximo vídeo a gente mostra... Nossa! Que peixe lindo! Na landa do céu! Pode mostrar? Não, acho que não! No próximo vídeo! Gente, peixe sabe o Naná! Oi Moizinho! Oi Moizinho! Que peixe pelada! Oi meu outro Moizinho lindo! Gatão! 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 Black scale! Gatão! 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 Gatão!